porque os ventos são contrários e remar diante de ventos contrários é como fazer força e o barco não sair do lugar só que ele está vendo ele está vendo que você está fadigado ele está vendo quanto tempo você está orando para pedir a solução desse problema e não tem nada resolvido ele está vendo que você está remando, remando, remando e não consegue ter resposta ele está vendo que muitas das vezes você se frustra com as suas expectativas ele está vendo você está de longe e você acha que Deus está ausente de tudo que você está passando porque Jesus não está no barco se sente sozinho parece que não vai vir escape, não é verdade? parece que não vai vir socorro só que o texto diz que ele estava vendo que se fadigavam a remar Jesus está vendo quanto tempo essa situação está assim? Jesus está vendo quanto tempo você está perdendo fôlego? Jesus está vendo Jesus está vendo Jesus está vendo que se ele não entrar você não vai ter estrutura para suportar Jesus está vendo que se ele não entrar você vai afundar Jesus não só vê ele percebe como você está você está cansado não é isso que você falou com Deus? será que o senhor não está vendo o que eu estou passando? será que o senhor não vê as guerras que eu estou vivendo? ele vê e tem a percepção que você está cansado está fadigado de tanto remar rema, rema, rema e o barco não sai do lugar porque os ventos são contrários 20 22 Amém.